O campeonato todo e a gente acabou tomando um gol de bobeira, na verdade essa é uma bola de bola para quem sabia que eles tinham essa jogada de bater rápido E quando você sai atrás com uma equipe qualificada e depois ainda perde três jogadores, dificulta um pouco para correr atrás Até lutamos competitivos, nós vamos falar uma equipe muito arrumada e no segundo tempo eles foram felizes com o chute e fizeram o segundo gol E a gente não conseguiu reagir em busca do primeiro gol Obrigado